Nem a chuva atrapalhou a primeira Parada das Luzes de Araras. Reunindo milhares de pessoas na Praça Barão, o espetáculo é a única produção brasileira deste tipo. Na verdade, essa ideia veio de um artista chamado Fernando Vieira, que está radicado na Europa há 20 anos. Ele é brasileiro, mas só mora na Europa e ele criou esse conceito de Parada Iluminada. Lá na Europa ela chama Vagalume Light Performance, aqui no Brasil a gente deu o nome de Parada das Luzes. Além de ser inédita na cidade, a produção ainda deu a oportunidade para artistas locais participarem. Assim, a princípio a gente fica um pouquinho assustado, né, porque é a primeira vez, tal, desse contato, assim, mais próximo, logo mais eu que sou artista de palco, não muito de rua. É legal, uma experiência nova, eu tenho gostado bastante, assim, eu acho que o processo foi muito legal. É uma super produção, é um evento muito bonito dos bastidores e todos os ensaios, então foi uma grande oportunidade poder participar. E venham assistir, é maravilhoso, o desfile é lindo, as apresentações maravilhosas, venham, está tudo muito bonito. E quem assistiu a primeira Parada das Luzes gostou. Eu achei a coisa mais linda do mundo, eu acho que uma festa dessa em Arara, eu moro aqui faz 30 anos, se teve, eu nunca vi. Eu estou me sentindo em Las Vegas, com tantas luzes, com tanta dança, com tanto colorido. Eu achei maravilhoso, foi encantador, eu acho que todo mundo, a cidade toda, né, gostou, todo mundo estava presente, achou lindo. Eu gostei do desfile, daquele homem que tem a perna de pau. Se você perdeu ou quer ver de novo, tem mais Parada das Luzes nos dias 9, 16 e 23 de dezembro, sempre às 8 da noite, na Praça Barão de Araras. Parada das Luzes nos dias 9, 16 e 23 de dezembro. Parada das Luzes nos dias 9, 16 e 23 de dezembro.